Fala aí galera, hoje trazendo aqui o último episódio de Far Cry 5 Hoje sim a gente vai terminar aqui a história no PC, galera Tá bom o barba, vai lá Ele tá muito empolgado também, então vamos continuar aqui a história O que está faltando pra gente terminar aqui, galera? A gente já derrotou a reunião do Jon e da Faith Falta a gente terminar a reunião do Jacob Então hoje a gente vai até o final da história Muita gente vai falar Ah, você vai fazer vídeo extra, vinha para os fracos, isso aqui, isso aqui lá, isso aqui lá Pois bem, depois que eu terminar a história Eu vou trazer alguns vídeos extras, não se preocupem Ainda não sei o que eu vou fazer nesses vídeos extras Provavelmente eu vou explorar e fazer algumas missões secundárias aí E depois a gente descobre o que realmente vai fazer Mas eu acho que aqui de vantagem Eu tenho oito pontos aqui, eu posso comprar alguma coisa Vamos ver aqui Devolução, fantasma Ó, esse aqui é da hora Eu vou comprar esse aqui Então, estou muito animado aqui para jogar o final do jogo A gente está aqui perto de uma missão novamente com o pai do Hork Ah, que era para estar aparecendo aqui, mas não está aparecendo Mas está ali a missão Ah, e vamos lá Quero agradecer também todo o apoio que a galera deu aí a série nessa semana Muita gente assistiu, comentou e falou um monte de coisa E quero agradecer todo este carinho de vocês Então vamos continuar aqui hoje Vamos lá, vamos embora, vamos embora Tem uma tarefa para você Você sabe o que é gerrymandering? Claro que não Você é uma pessoa normal como eu Esse cara é muito chato Que fala de redefinir os distritos eleitorais e blá 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 Enfim, a eleição está chegando E os entendidos estão me dizendo que eu vou me foder nas urnas Porque os filhos da puta dos Edenettes não vão votar em mim Pode dizer o que quiser sobre movimento de seitas lunáticas Mas a verdade é que eles é que votam Agora, os entendidos me dizem que a única chance que eu tenho de ganhar Seria voltar no tempo e fazer gerrymandering nas linhas dos distritos Para que os Edenettes não fossem contados E isso me fez pensar Eu também ganharia se os Edenettes não aparecessem para votar Agora, eu não estou dizendo o que fazer para que isso aconteça Olha o meu olho Mas, uma solução permanente para o meu problema temporário seria a melhor Se é que me entende Obviamente não estou dizendo para assassinar ninguém Porque isso é ilegal Ainda é tecnicamente ilegal, né? Mas, se tivesse menos Edenettes por aí Porque eles todos escorregaram e caíram num monte de balas Isso ajudaria minhas chances de vitória O distrito em questão fica no cruzamento do Grillstreak Pode levar o meu filho idiota contigo Ele não é muito esperto, mas atira mais ou menos E você sabe, se descobrirem que a gente fez isso Seria bom ter um bode expiatório Eu acho que ele nem seria preso Já que ele tem um parafuso a menos Você está esperando o que? Vai logo! Então, Hope vai voltar a ser o que era Isso aí é uma piada com o Trump Porque em inglês é Make Hope County Great Again Que é o slogan do Trump Make America Great Again Esse cara é um senador Um cara que está correndo para o Senado americano Aí é um senador Então, tipo, é uma piada com os republicanos total, né? Mas aqui no Brasil não interessa, deixa quieto Então, vamos começar aqui a missão Eu não mandei seguir a missão, o seu animal Então, vamos lá Ah, aqui eu preciso salvar uma pessoa ainda Em White Tail Eu devo salvar aqui Vamos até a encruzilhada Que é... Aonde que é a encruzilhada? Puta, é aqui Eu... Ah, eu vou descer aqui na serraria e eu desço Eu sou vagabundo, galera Eu vou usar o Fast Travel de novo Pra variar o variado Agora o colapso é iminente E desta vez a vida da maioria Pesa mais do que a da maioria Blá, blá, blá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oh, God, verdade Ah 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 Dosta Ah Vou conseguir Ah Droga Ah 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 É É Vou ir do ponto B pro ponto A Mas provavelmente não nessa ordem Vamos matar uma galera Caramba Vamos lá Vamos lá Errei Peraí, eu vou conseguir matar você, filhão Ih, errei de novo Não posso ficar parada O que ele ta fazendo? Ele ta, ele ta dando uma volta pra ver quem que é Os caras são chatos ali, mano Não Não deviam ter saído do banco De tão Eu tenho que ir pra lá Uh Ah Errei Ah Droga, errei Hehehehe Adoro fazer isso Oh Droga Vai lá Eu vim O som dos enereques sofreram acidentes mortais daqui continua assim Uhum Ah droga não Hummm Vai lá Hork Acabou? Bom protegemos Hummm Top O que mais? Soube que os liberais e os canadenses também são descoidados e não votam em mim mas sempre são Oh droga Não 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 seu animal É pra trocar aqui a... Não Ah Ah Shark volta pra cá mano Ok Ele fez o que eu não queria que ele fizesse mas tudo bem Matou o cara? Aeee Foi só uma desculpa pra gente matar todo mundo Bom trabalho Você e eu vamos fazer Montana voltar a ser o que era Eu vou te falar Que tal levar a velha Nancy? Sair por ai dando uma geral nesse condado Pra que todos os potenciais eleitores vejam quem é que tá doendo deles Ah E por favor não traga o Hork Junior de volta jamais Vou dar uma volta Cobertura Bom então a gente pode levar a Nancy agora Deve se dar uma olhada Se não tiver Cobertura Estou recarregando Deixa eu saquear aqui ó Aaaaaaam Aaaaaam Eu acho que eu vou trocar aqui eu vou com... eles são tudo louco, deixa eu ver quem que eu não usei, eu não usei muito ele e nem ela, ela e ela aliás. Precisa salvar mais uma pessoa nessa região, antes de continuar. Pô, tem nenhum refém aqui não? Não tem coisa mais prazerosa. Jesus, obrigada. Ah, eu salvei o maluco. Eu não tenho certeza disso, alguma coisa não dá certo. Eu salvei uma pessoa. Ó, vai completar a missão. Um dos meus Guns For Hire deve ter salvado essa última pessoa, eu tinha 19 pessoas salvas, eu salvei mais uma e a gente completou essa missão principal. Beleza, então isso aí liquida o resto das missões que estavam faltando. Agora a gente tem que vir aqui e fazer essas últimas com a Tammy Barnes e o E.T. Vamos lá. Eu, literalmente, eu não sei quanto tempo vai demorar até a gente chegar ao final do jogo, eu acho que a gente está muito perto do final. Também não sei qual que vai ser o desfecho do jogo, eu não vi o final. Então, pra mim vai ser uma surpresa. E vamos falar com essa louca. Posso ter sido dura demais da outra vez. Não estou me desculpando, só reconhecendo. Eu não confio em quem não conheço. Mas o Eli disse que você tem razão. Vou confiar nisso até que me prove o contrário. Você provou o seu valor. E nós vamos nos dar muito bem. Mas se você continuar desaparecendo assim por dias... Bom... Isso não vai pegar muito bem pra você. É o seguinte. O E.T. está tentando fazer funcionar uma rádio pirata. Ele disse pro Eli que é pra ajudar a coordenar a milícia. Mas tenho certeza que é só pra tocar as músicas dele. Então vamos dar o que ele quer. O problema é que ele não consegue sinal. Nosso amigo aqui disse que a seita está bloqueando a área toda. E também nos disse... Parece que tem duas torres de rádio com sinal bloqueado. E uma terceira numa unidade móvel nas estradas. Vai nas torres primeiro. Isso deve liberar sinal suficiente pra eu localizar a patrulha. Eu te aviso quando encontrar. Se fizer isso, talvez a gente consiga construir uma confiança. Não. 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 Parabarcar me. Vou vender dos spoilers. Vou trocar a roupa do desgraçado, porque faz tempo que ele não troca a roupa Tem essa roupa do Rainbow Six que tem que comprar lá no Play Essa é do... essa parece aquelas do David Vision Apocalipse, rancheiro... Vou comprar esse aqui? Esse ou do Chapeuzinho? Ah, do Chapeuzinho não aparece ele direito Vou comprar esse aqui Pronto, agora eu sou um super agente Então a falha de comunicação começou Ah, vou fazer isso E aí mano? Se a gente marcar aqui, será que ela vai para a gente? Ah, que legal, ela vai Ok, essa aqui é minha motorista particular, esse aqui é o meu Uber Uber legal Eu gostei desse Uber Só não gostei que você tem que subir de jeito aqui Ah, o que foi? Não dá? Ai filha Ela é um pouco lenta, mas é legal brincar com ela de Uber Ah, ela está dizendo das árvores Ali eu já fui ali né Aquela casa ali acho que eu fui no último vídeo É... vamos lá então É... é... Só que a gente está pegando... né? Até que está E aí minha filha Hum... Deve estar chegando perto agora Destrua a caixa de controle em cima da torre Pra mim tanto faz Desde que faça sair faíscas Entendido Nossa, ela consegue pousar aqui? Não né? Ah tia Peraí, vira pra lá mano Ah, ela está pousando lá embaixo Ah... Será que eu consigo tirar ela da... Do helicóptero? Onde você vai? Peraí Nossa, ela é bipolar Ok Claro Voltar a fumar Ah, que porcaria velho Lá vamos nós agora Estou pousando Ah, ela pousou? Desculpa Lobo Ah, Zé Ah, droga Mamãe está indo Mamãe está indo Vem mamãe Vai me salvar, né? O trabalho não acabou, levanta! Eu sei, eu só caí no penhasco Avançando Não estou lançando nada Minha filha do céu Tá, onde que eu dirijo agora minha filha? Piloto Deixa eu achar um lugar melhor Ah, estou zoando que não dá certo Ah, eu vou pousar aqui Falei que ia pousar? Ha, deu certo Eu espero que não sinta vertigem Era isso? Isso vai servir Próxima torre nordeste Ah... Se tiver um wingsuit Talvez seja a hora de usar Só tenta não cair Ah, para lá Acho que é um wingsuit Ah, para lá Eu vou, eu vou para esse lugar aqui, ó Porque esse lugar aqui parece ser interessante Com certeza é uma base É uma base, já estou vendo ali Fazer assim, ó, eu vou chegar ali na manha Complantei aqui o desafio de distância com o wingsuit Parece que o baile hoje vai ser cheio Vou embora, meu doce Deixa eu terminar esse lugar aqui Depois a gente continua Porque pode ter lugar para arrumar Ah, helicóptero O inferno O grande rompio Segundo o mundo É uma doença Um câncer Segundo a beleza A felicidade A vida deste planeta Isso precisa de cura Desenvolvimento Desenvolvimento Natural Guerreiros Caçadores Animais Se não rodarmos Deixarmos de existir Um grande colapso Será possível Na guerra O fome Do morte Desenvolvimento Não reconhecemos Mas para nós Nos preparamos Para nós Que treinamos Isso foi um tiro de propisa Não Não filha Tá, agora eu tenho que matar todo mundo Que faltou Que mais? A Xuxu acabou de matar o cara ali Também com vários headshots na cabeça Vários headshots na cabeça Vários headshots na cabeça Deixa eu dar uma olhada Ahn Ahn Da região da Faith E da Do Ah! Do John a gente já fez no ultimo vídeo Faltam dois Da seita Tem um aqui E o outro Está naquele lugar Que eu não sei ainda Ganhei mais um negócio de combate Sempre que eu quiser eu posso ter você de volta Então o cara é meio tarado O bagulho do Clutch Nixon aqui Ahn Para ai filha Eu faço sim Você faz? Quero que você pouse minha filha Pousa Pousa ai mano Com certeza Consegui sua bundinha Ahn Pousa ali velho Tudo bem meu amor Não Obrigado Não Obrigado Não Preciso do seu helicóptero Estou brigando com elas Vocês já perceberam né Eu conheço essa história Achei o lugar Estou indo pro chão Ah obrigado Não 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 Nossa Eu engetei o helicóptero Nice Ahn Tá agora vamos de volta pro Pra falha de comunicação Bom aqui só tem Encheção de saco Vamos lá Eles não sabem se esconder muito bem Né? Não Isso é legal se ela teleportasse pro helicóptero Ela não teleporta No Ghost Recon Sempre tem que teleportar um pro helicóptero É Eu acho que eu não fui muito bem Iiii Então Eu acredito que eu consigo quebrar daqui É muita sacanagem o Tô fazendo um Não, não, não Acho que é melhor cair fora daqui Ok Só um segundo Ok O terceiro bloqueador tá num caminhão Qual sou? Lançar uma estrada ao seu sul Se correr talvez dê tempo de fazer uma emboscada Nossa, deu certo ainda Eu tenho que... Conta pro diabo que eu te mandei meu bem Quebrei uma unha e quase senti minha alma saindo do corpo Por caraca Não, peraí mano Não desce Não desce Não desce Não desce Não desce Não desce Se você estiver Afim Te vejo por ai Ó, aqui a gente completou Nossa Ele usam essas coisas pra atrair os lobos e prendê-los Veja o que pode fazer com o restante deles Ó, tem um chamado da natureza Já começou a tocar o One Liu Então, o que aconteceu, galera A gente meio que terminou as missões Só que faltou uma aqui Da Tommy Barnes Acho que não vai dar tempo Da gente Ah, não vai ter jeito Só que você E você é só Jacobo Uuuuuh! O seu amiguinho, ele passou por muita coisa, por nada, mas sem problema. Agora entendi melhor. Eu avisei, você não é um herói. Você é uma ferramenta. Você sabe o seu propósito. Sabia desde o início. Ok, vamos lá. Eu não sei o que que vai rolar. Mas eu acredito que tenha mais. Vamos lá. Alio. Ah, droga. Vamos lá, vamos lá. Espera aí, espera aí. Opa! Ah, meu Deus! Selecionar o rebanho. Bom trabalho. Ah, game over. Droom. Droom. Only you can make this world dry. Only you can make this world dry. Only you can make the darkness bright. Only you. E aí, só você poderia chegar tão perto. Só você... Poderia conquistar sua confiança. Sempre foi só você. Bom trabalho. Conseguiu. Passou no seu teste. Fez o seu sacrifício. Mas agora... Está sozinho. E fraco. E sabemos o que acontece com os fracos. Eu seleciono. É o que eu faço. Estarei lá fora, à sua espera. Eli! Não! Mas que porra você fez? Você matou ele! Seu filho da puta do caralho! Ele confiou em você! Eu confiei em você! Não foi ele. Foi o Jacob. Não! Me escuta. Foi o Jacob. A gente já viu isso antes. Ronnie. Parker. Isso é o que ele faz. E demos espaço pra ele. Ache. Aquele filho da puta. Ache o Jacob. E o mate. Ou quando eu te vi. Que Deus te ajude. Eu mesma vou te matar. Uhuuu! Então acabamos matando um dos amigos. Nossa mano! Esse é o Far Cry total. Esse é o Far Cry total. Ouro! Não resista! Se entregue! Você já cumpriu o seu propósito! Oh, droga animal Ah, mas eu sou muito burro, mano Não chore pelo... Ai, ai, eu fico egoísta Eu dei a chance de você provar, agora eu vou entregar Ah, filha da mãe Eu tenho que prestar mais atenção Se eu precisar explodir um negócio, não fica do lado dele, né, seu animal Bom, deve ter contado E eu Cara, eu não preciso Ir muito perto das coisas Não resista Se entregue Você já cumpriu o seu propósito Digamos que você saia de você e depois Vai voltar a fazer trabalho para um adolescente e uma dona de casa? E os White Tails não são nada assim, meu pai Você não é nada assim, meu pai Você é mais forte do que eu pensei Mas me matar não vai mudar nada Você acha que você tem medo de morrer E esse é o propósito Do minha vida pelo Nidiosk E faço isso com prazer E eu entendo o meu papel Pô, Raken Pensei que o melhor que você fazia era uns 5 dólares Pensei que o que você fazia E eu entendo Um, 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 um Um, um, um Um, um, um Um, um, um Não! Nossa, que animal que eu sou. Pode, mano. É doia. Que animal que eu sou. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. O meu Deus. O meu Deus. Agora a gente tem que matar o Jacob C. Não comprei o silenciador da pistola ainda. Ele tá onde? Provavelmente ele é aquele maluco em cima da montanha ali. Vamos lá. Filha da mãe. Filha da mãe. Filha da mãe. Ainda tem que proteger elas um pouquinho. Caramba, mano. Morre! Nossa! Vem! Vem! Já era Só consigo chegar lá numa boa, só tenho mais uma cura Ah é, eu vou te matar na porrada filhão Eu sou louco mano Tudo termina em sangue, para todos Você morre agora Ou depois Cadê você? De qualquer jeito Não será com heroísmo É, foi na sua cara seu vagabundo Meu irmão previu tudo isso Eu não sei se ele fala com Deus Isso não importa, ele estava certo A humanidade está em crise De novo Não importa o que construímos E alcançamos Sempre damos um jeito De destruir tudo Babilônia Roma Impérios acendem Impérios sucumbem Estados Unidos Nós somos iguais Nos achamos indestrutíveis Segundo a guerra mundial Guerra ao terror Nós sobrevivemos a isso Mas só acabamos Acabamos muito mais perto do abismo E agora estamos aqui Bem na hora Estou esperando alguém Dar um empurrãozinho E garoto, você empurrou Você... Você fez tudo o que ele disse que faria E... Você nem percebeu Porra nenhuma Não percebeu Porra nenhuma Só você Vítimas de guerra. Nós estamos aí. A gente tem que passar no bunker ali e matar todo mundo. Mas primeiro eu vou passar na porra do lobo. Opa! Mano lobo, você é louco demais. Tá, a gente sai daqui. Puta, não tá aberto. Ele é louco ali, coelho de arco. Toma essa, otário! Vocês pensam que vocês são um flechador? Toma essa, otário. Tá, eu vou chamar um helicóptero porque... Ah, dá pra comprar itens aqui. Esqueci. Estava com medo de não dar pra comprar itens. Dessa porcaria rápido. Vamos até o bunker do Jacob. Salvar a galera. Espera. Eu prefiro ir de helicóptero porque... Porque sim. Não teria um jeito mais rápido de ir lá. É, daria pra vir por aqui... Ah, vamos pegar um carro e ir até ali. Acho que é mais rápido. Muita gente fala... Para de andar de helicóptero. Ando de carro pra corteão. Pra marcar as pistas. As pessoas não estão erradas, mas... Enfim, agora eu tô com um helicóptero e aqui. Então dane-se. Ah não, é só amiguinho. Vítimas de guerra. Vítimas da crueldade. Minha. Posso chegar aqui explodindo tudo? Humble style? Humble style! Oh, parabéns seu animal. Ainda bati a cabeça no ferro ali. Isso que dá quando você vai de helicóptero. Tem um maluco com RPG e ele acaba com você. Obrigado. Os RPG metreadores... Para ter vantagem de catilho no piloto. Opa, parei muito bem. O pior sniper do mundo. Aquele da torre. Vamos salvar essa porcaria. Meus filhos, o inimigo está forte. O inimigo vem forte, meu filho. É. Tá, acho que entendi. Parece que eles mantêm os prisioneiros bem no fundo do bunker. Se você for resgatar o Pratt, vai precisar começar pela sala de controle. Eles devem ter isolado o lugar inteiro. Mas se você for na sala de controle, deve conseguir resolver isso com a chave do Jacob. Boa sorte. É desolamento iniciado. Cortes hospitalizados forçados. Tem cobertura. Afastado. Entendido. Sim. Desolamento. Cortes hospitalizados forçados. É certo? Toma, otário Oh, foi fácil até Pratt, você está vivo? Sim Ele disse que eu era um fraco Que eu obedecia a isso Por favor, me desculpe Talvez seja verdade Eu não vou nada a ver Por favor Não me deixe aqui Talvez sim Talvez eu merecesse Talvez eu merecesse Talvez eu merecesse Talvez eu merecesse Talvez Talvez Uh oh. Temos que ir. A gente tem que sair daqui. A droga não era pra quê? Aqui atrás vem gente, tô indo. Vai explodir! Aqui atrás vem gente. Dois, três, cinco foram comprometidas. Let's go! Dois! 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 O que é isso? Será que o maluco escapou? Acho que sim Cada um de nós encontrou os White Tails de uma maneira Mas o que nos traz aqui hoje É a perda Família Amigos O Eli nos devolveu uma parte disso Nos mostrou que Nós só podemos confiar uns nos outros Ele era meu amigo E vou sentir sua falda Não foi você, o Eli sabe disso O Eli pensou que pudéssemos suportar Esperar E o portão do Eden iria embora Mas não vão Do caralho que vão Câncer não passa Cresce Se espalha É preciso arrancar É isso aí Aqueles Edenettes de merda acham que o fim do mundo tá vindo? É Eu vi um cara dando um grito em inglês aí Tudo bem Mais um selo Foi aberto Minha família Meus irmãos Minha irmã Todos foram tomados de mim Por uma serpente No jardim Achei que sabia do plano de Deus Mas estava errado Eu estava cego Mas agora vejo Você tirou minha família de mim Para eu tomar a sua Nós os receberemos De braços abertos Assim como receberemos você Estaremos te esperando Onde tudo começou Onde foi que tudo começou? Ah, naquela igrejinha lá do começo Os Whitetails são honestos e decentes Eles estão dando duro E merecem todo o sucesso Que surgir no caminho Então as últimas de guerra já foram Vingadas Salvando a gente Pratch Vamos negociar aqui Bom, comigo ficou assim galera Ahn, não Escuta a gente o caramba Ahn Deixa eu pegar aqui A pistola que eu estou Nossa, aqui é né Chegamos no fim da linha É hora de reunir forças E lidar com o Joseph Seed De uma vez por todas Ele está esperando você Na igreja dele Onde tudo começou Então, eu não sei se a gente Pode simplesmente ir lá E depois a gente faz Algumas missões da história Ou se a gente tem que terminar As missões da história Antes de continuar Porque aqui tem mais uma missão Deixa eu ver que missão é essa aqui A missão da tia aqui Então O Eli morreu O Jacob morreu E você continua de pé Às vezes não entendo Como o universo funciona Talvez não tenha como entender Enfim Esse dedo duro aqui Cuidava da segurança do chalé Pra nossa sorte Ele não era muito bom nisso E foi parar na minha piscininha Parece que o lugar Tá sendo usado Pra treinar os escolhidos Se você já viu eles em ação Você sabe como eles são cruéis Você sabe o que o Jacob faz Pra eles treinarem pontaria Seres vivos Isso já serve pra colocar O nervosismo de lado Esses putos não valorizam Vida nenhuma que não seja da seita E eles precisam ser mortos Como os monstros que são Então nós vamos pro chalé Você vai matar Todos os escolhidos E vai encher aquele prédio De explosivos E aí nós vamos Assistir o lugar inteiro Indo pelos ares E virando cinzas Aponta isso pra outro lugar Ok Continua sem bater Deixa eu te falar Então Esses putos não valorizam Vida nenhuma que não seja da seita E eles precisam ser mortos Como os monstros que são Então nós vamos pro chalé Você vai matar Todos os escolhidos E vai encher aquele prédio De explosivos E aí nós vamos Assistir o lugar inteiro Indo pelos ares E virando cinzas Tá bom pra você? Ok Temos aqui o aviso de despejo Vamos fazer essa missão Depois a gente vai atrás do Joseph Não tem por que dar uma ruxada Terminar as missões na boa Aqui foi onde tudo começou mesmo Mas não é pra lá onde a gente vai A gente tem aqui a mil metros pra lá Ah, vou vir aqui Aí eu dou um pulo E vou até lá Eu sou uma pessoa democrática Achou que estava livre? Achei Porque eu matei E stripei você, meu filho Tudo bem que tá pra lá, né? Deixa eu virar pra cá Só que eu acho que eu não cheguei muito perto não Não, pelo contrário Eu fui longe pra caramba É, eu posso tentar chegar nessa estrada aqui Aí depois eu subo Aqui de amiguinhos Eu vou escolher dois amiguinhos clássicos agora O Boomerzão e o Nick Rai Cadê o Boomer? Tá ali Nossa Quase saiu no Pinot Não consigo ver o seu alvo Não, vamos ainda Esse é o chalé Stone Ridge É onde os soldados aceitam E eu entrei na pousaria É, eu tô chegando lá, meu filho Matei o gambá Tem uns cavião ali, mano Ah, matei Bom, tamo chegando lá Olho vivo Tem helicópteros na área Esse lugar é uma fortaleza Um dos escolhidos já foi Um dos escolhidos já foi Cadê o maluco? Cadê o maluco? Cadê o maluco? Cadê o maluco? Ah, ele subiu, mano Olá, seus animais Você deu um jeito neles Arme os explosivos e dê um fim explosivo nisso O It deu um toque especial neles Então aproveita o show Eita merda! Eita merda! Ah! 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 Hmm... Devemos olhar para o nosso passado Ah! Boomer Peraí, mano Vai explodir! Três Dois Isso pelo Mark Que coisa linda de se ver Já vai, é tarde Você tem que entender Quanto mais essa guerra Ninguém volta a mesma coisa da cadeira do Jacob O Eli sabia do risco Ele achou que valia a pena E custou a vida dele Mas no fim ele não estava errado E isso que é o mais importante De qualquer jeito Temos muito o que fazer na Toca do Lobo Dá um pulo lá quando puder E valeu, agente Por toda a ajuda E aí, só acabou A vida de desespero já era Só que o que eu quero saber É se acabou mesmo É, acho que ele tem a missão do Inti aqui Que tanto faz Bom, então a gente tem que ir até O Deus of Seed A gente pode Antes de chegar lá A gente já pode pegar isso aqui Mas Correu, fugiu, parabéns Oh shit Oh shit Wow Boomer, vem me salvar, mano Por favor É tipo uma morte trágica aqui, cara Boomer Boomer Bom, estou segurando aqui Talvez o Boomer chegue em 400 metros É isso? Não, 50 metros Não, ele está vindo da onde, mano? É, ele é dos 30 metros É, vai Chegando, garoto Vem, vem, vem Vem, vem Chega Ah, vou ter que desistir Tá, vamo Vamo na manha, né Boomer Esse é o chalé de SunGrid É onde os soldados aceitam e eu entrei na pousaria Calma filhão Ele está puto, ele está puto Ele falou, mano Para com essa putaria aí Ele falou, mano Para com essa putaria aí Eu nunca sei quando as temporadas começam Você nunca sabe onde as temporadas começam Tá, vamo logo Você nunca sabe onde as temporadas começam Você deveria se informar melhor Otário É, vamo lá Vamos lá Vamos lá no estacionamento aqui do Silver Lake Ninguém mandou ser burro, Lobo É assim que faz, mano Matei Eu vou andar o barco dois centímetros Na verdade Deixa eu ver onde é que está o acampamento Ah, eu posso chegar na Bahia aqui Posso também conhecer esse lugar aqui que eu não conheci Esse Kaiser, que louco Vamos lá Agora sim vamos em direção Ao acampamento É bom que eu deixo o barco ali Porque depois eu vou atrás do Joseph Já Ah, pô Tem um avião ali Ótimo Hummm Os juízes vão compartilhar mais das guardas de vestiação fechada Dois de feitores da sua existência Um rodo A concepção deles foi destilada Um rodo 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 Deixa eu chamar os esforços Acho que não vai dar tempo Tem mais boomer E essa foi a pousada Elkjaw Eu acho que eu matei uma galera da resistência Eu matei uns caras que estavam de verde Ah, também eles ficam se misturando No meio do negócio Pra mim é assim, apareceu na minha frente Eu to com a arma, sai correndo que eu vou atirar Não faz muito sentido Mas tudo bem Eu queria entrar naquela sala Eu to com a pistola lá mano Será que eu consigo entrar por aqui? Nossa, parabéns seu animal A pistola mais perigosa é aquela na mão de um policial É, eu sei minha filha Mais uma barra de preta Eu não sabia que dava pra vocês Se arruma o cofre Se arruma o cofre, arruma o bagulho mesmo Arruma o bagulho mesmo Olha o que eles fizeram Bom, tem um maluco de armas aqui né Vamos pra ultima missão Vamos pra ultima missão Ó, aqui na região do Jacob Uma grande revolução no canal Muita gente quer que eu continue jogando O Far Cry 5 E também tem bastante coisa pra gente fazer Vamos limpar o mapa O jogo ele é bem legal Não, cadê o... Cadê o avião? Puta, respawnou Eu vou ter que ir de coisa mesmo Vamos de barquinha Vamos de barquinha É, o avião sumiu Então beleza, chegou a hora da gente ir em direção A este vagabundo aqui Só que eu não vou chegar aéreo Eu vou chegar na... Ah, o Boomer ficou na água Ah, o Boomer ficou na água É o sétimo mês de gravidez Mas o doutor Chatonilto achou mais segura ela parar de mexer com a arma Chegamos aqui na igreja E aí Like a bosta Vamos ver aí onde tudo começou Olá Você é louco mano Quando o Cordeiro abriu o quinto selo Vi debaixo do altar As almas dos mártires Mortos pela palavra de Deus Você transformou a minha família Em mártires Estou preparado para fazer o mesmo com a sua Ah Ah Mas Deus Nos observa Ele nos ajudará pelo que escolhemos neste momento Eu falei que estamos vivendo Em um mundo no seu limite Onde cada desprezo Onde cada desprezo Cada injustiça Cada escolha revela os nossos pecados E aonde esses pecados nos levarão Aonde esses pecados te levaram Os seus amigos Os seus amigos foram pegos e torturados E a culpa é sua Inúmeras pessoas foram assassinadas E a culpa é sua A culpa é minha A culpa é sua A culpa é sua O mundo está em chamas e a culpa é sua Isso valeu a pena? Hummm Valeu? Não sei Quando vai perceber que nem todos os problemas são resolvidos com uma bala Quando você chegou aqui Eu dei a escolha de ir embora Você escolheu ficar Sob o rosto de Deus te faço essa oferta Uma última vez Uma última vez Abaixe suas armas E você leva os seus amigos Vocês deixam o meu rebanho e a mim E vão em paz Vão em paz? Seu insano do caralho É mesmo? Não deveríamos estar aqui pra começo de conversa Você sabe o que fazer Recruta Hummm Lembre-se Deus está vendo Ah Resistir ou ir embora Essas são as escolhas Resistir Cada desprezo Cada desprezo Cada injustiça Cada escolha Revela nosso pecado O mundo John está ferrado Seu pecado Não é a ira Você preferiria ver o mundo sofrer e queimar do que engolir o seu orgulho Eu cortei Eu cortei e abri o sexto selo E eis que houve um grande tremor de terra E o sol tornou-se negro A porcaria A porcaria Bom Agora a gente vai ter que lutar contra ele acho Seus amigos agora vem a verdade Eles aceitaram o portão do Eden do coração Vão morrer Tá Dá pra gente salvar eles Ah droga Não Vem me salvar Mina Me salva Acabou? Acabou Perdemos a batalha final droga Tá Ah 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 meu Deus Ah Salva velho Não Caraca mano Caraca mano Caraca 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 Mataram ele? ca Ainda não Ué Ué Nossa mano, todo mundo ressuscitou aqui Ah Não, me salva, me salva alguém A gente vai salvar todo mundo do jogo, é isso? Pô Nick, que isso mano Vou salvar todo mundo Sua multidão patética não aguenta a tempestade Que maluquice completa, que merda é essa? Tudo o que você fez, tudo o que conquistou Tudo pelo que você lutou, não serviu pra nada Vou citar a galera Ah Droga Ó galera Copa insano, copa insano Não, não morre não, não morre não Não Ah, mas eles tão morrendo quase É Jesus Vamos pegar esse sentimento Sou um matemônio Nossa Que pesadelo Pega ele Vai com tudo pra cima dele Você não sabe o que tá fazendo Só eu posso te salvar Precisa acreditar em mim Ele morreu Ele morreu Um silêncio nos céus Os sete anjos de Deus receberam sete trombetas Houve vozes Trovões Relâmpagos E um terremoto Joseph Sid Você tá preso E ouvi uma grande voz Que dizia aos anjos Ir de derramar sobre a terra As sete taças Da ira de Deus What the heck? What the heck? Ué? O que aconteceu? Acabou, criança Ai meu deus Ai meu deus Tem uma bomba nuclear Aquilo? Tem uma bomba nuclear A caixa de Passo Certo Caralho 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 Tô Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Minha nossa senhora Filho Viu essa merda Onde quer que seja Seja o que estiver fazendo Vá para o bunker agora Nós vamos morrer Nós vamos morrer Nós vamos morrer Calma filha Nossa mano Ele explodiu tudo mano Atenção E a volta Continuindo A gente vai queimar pelos nossos pecados Só mordei no céu O que a gente fez Ave Maria cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o nosso reino Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Todo mundo fica religioso Todo mundo fica religioso Juntos para sempre Não vamos conseguir Cuidado Nossa mano Nossa mano Não xerife Cadê o Joseph Ah Porcaria Caramba mano Que final tenso velho Caramba mano que final tenso velho Este é o sistema de emergência Abreguem-se imediatamente Abreguem-se imediatamente Abreguem-se imediatamente Isto não é um exercício Repito, não é um exercício Não Não Dutch Sabe o que significa? Que os políticos foram silenciados Que as corporações foram apagadas Que as corporações foram apagadas Que o mundo foi purificado pelo fogo sagrado de Deus E o mais importante Significa que eu estava certo O colapso chegou Acabou E o mundo como conhecemos Acabou Esperei tanto tempo Tanto tempo Tanto tempo Pela profecia Que Deus sussurrou No meu ouvido Se concretizar Preparei minha família Para este momento E você a tirou de mim Eu deveria te matar por isso Mas só restou você Você é minha família E quando o mundo renascer Nós vamos para a luz Eu sou seu pai E você é meu filho E juntos marcharemos Ao portão do Éden E juntos marcharemos E juntos marcharemos Ao portão do Éden Você está zoando que termina assim Você está zoando que termina assim Mano, que final foi esse? What the hell? Não, espera aí Deve ter mais alguma coisa Cara, que tenso o final Não era o final que eu esperava Eu estou meio chocado ainda Deixa eu pular aqui A galera Tem um pessoal da Ubisoft Brasil Aqui, mano Não vou procurar eles agora Um abraço aí pro Panetone E pro Sarda Tem um pessoal do escritório Da Ubisoft Brasil Que eles estão aparecendo aqui nos cards Ah, meu Deus Mano, que final foi esse? What the hell? Não, espera aí Não, espera aí Deve ter mais alguma coisa Cara, que tenso o final Não era o final que eu esperava Eu estou meio chocado ainda Deixa eu pular aqui a galera Tem um pessoal da Ubisoft Brasil Aqui, mano Não vou procurar eles agora Um abraço aí pro Panetone E pro Sarda E o pessoal do escritório da Ubisoft Brasil Que eles estão aparecendo aqui nos cards Ah, meu Deus Deixa eu só pular isso aqui Só pra ver se... Olha quanta gente pra fazer o jogo É ridículo, né, cara? É muita gente Vamos ver Vamos ver Nada, é isso O final é cruel mesmo, mano Deixa eu dar um continuado aqui Pra ver o que acontece agora Eu quero ver se eles deixam eu repetir a missão final Pra eu fazer a outra opção Vamos ver aqui Então... Really? E eu não vou poder voltar? É isso? Ok, galera Não se preocupem Eu consegui voltar Eu fiquei meio desesperado Eu falei Não é possível Eu não posso mais jogar o jogo Mas relaxa, deu certo O que é isso aqui? Deixa eu pegar isso aqui Deixa eu pegar isso aqui Então... Terminamos Então a história Podemos voltar aqui na região Pra terminar Infelizmente Eu não posso Repetir a última missão Deixa eu dar uma olhada aqui Tralela E por aí vai E... Fora isso A gente tem aqui mais um Poço da Seita Pra... Libertar e fazer um monte de coisa Então fica aí O final da campanha do Far Cry 5, galera Espero que vocês tenham curtido É um jogo assim Sensacional Gostei muito Infelizmente Parece que eu não posso fazer o final ruim Esse final que eu fiz foi o final bom Mas curti muito fazer essa série Curti muito mesmo Obrigadão pelo apoio aí Durante esses dias E já que muita gente pediu Eu continuo jogando aí Nos próximos dias Pra gente fazer esses extras Vou ficando por aqui Um abração pra todo mundo E até os próximos vídeos Falou, fui!